Tá piscando, tá gravando Vixe, ó o Bruno já saiu fitando Vamos pegar lá Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tom E segue comigo de volta pra casa, simbora Eita, segura Tem que segurar aqui E aí pessoal, suave na nave Estou aqui retornando com a companheira pra casa Aqui na nossa frente temos um busão e um carro Um táxi que tá me fechando E do lado direito aqui na motoca Nessa phaser, eu acho que é uma phaser antiga aqui Nosso amigo Luiz Estilo motoboy de Action 5 Aí ó, de motão, tamo gravando brother Aí ó, uhuuu Luizá A gente combinou de voltar junto da Facu Só que ele é cachorro louco Ele era aquele que acelera nas curvas E já a minha tocada já é mais de boa Entendeu? Estamos voltando E o que tem pra contar hoje, galera? É o seguinte, ó Eu vim testando a luva da X11 No caso hoje, né? Foi a segunda pele E basicamente o tecido que temos da luva é muito confortável E ela junto à luva de verão dá uma duplinha bacana também Ela veda também um pouco o vento, né? Esquenta a mão bacana, né? Esquenta legal Mas assim, hoje também tá um caso que não está tão frio, né? Como nos dias anteriores aí que se sucederam Então, é mais uma luva que eu tenho que esperar Pra testar ela Mas, pelo menos o conjunto Luva segunda pele X11 Mais a luva de verão As duas combinadas Ficou a minha mão bem confortável Não atrapalhou Né? Ficou bem bacana na mão E... Agora só falta ver como que ela vai ficar com a luva impermeável Com a impermeável mesmo Hoje tá aquele dia típico, né? Todo mundo nos seus corres A Luís aí tá de boa Viu também aqui, vem junto aqui a nota da facô Mas tamo aí nos corre Vamos pegar aqui o corredorzinho aqui, básico Se parar, nós paramos também Eu não gosto muito de corredor Porque a companheira tem medo Aqui não tinha necessidade Olha lá O taxista É o taxista? Não Nem taxista Desvia É ouça aqui, galera Aqui é mais... É... Complicado você se desviar do que ali, ó Na via principal Aí, ó Esse cara que é cachorro louco já sai Pitando aí, ó E pra resumir também, pessoal Esse tempo tá de louco Quando é pra esfriar esquenta Quando é pra esquentar esfria, sei lá Vamos ver como é que vai ser Pra perto do dia 29 Que eu tô me programando, né? Se der tudo certo E não chover De viajar Fazer uma pequena viagem Pra Cunha, né? É... Vamos ver se o tempo... Como é que o tempo vai estar até lá Eu espero que esteja de boa Ixi... Os caras não sabem se vai Se fica Aí, ó Esse aqui é o foda O Luiz tá de boa ali, ó Olha Mano, 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 mano Esse cara vai jogando Como se fosse... Uns loucos Vambora Pois é, vai Opa Aqui é o urso Parece que tá tudo cheio Hoje Vamos saindo E aí, hoje Temos a companhia do Brother Aí, ó Aí, ó Só corteiro O cachorro louco Chão de bola Esse aí vai que vai Não tem medo não Mete o louco e vai Cara firmeza Gente boa A gente sempre acaba se cruzando aí Na hora de voltar pra casa, né? Tá bom Ele vai que vai Deixa ele rir A gente aí sempre acaba cruzando Na hora de voltar pra casa Nunca conciliou de a gente Tentar voltar junto, né? Eu falo pra ele A minha tocada é uma Se você quiser E você vai de boa Ainda mais porque Eu tomo muito cuidado Ainda mais quando eu tô com garupa Onde eu tô com garupa Eu vou na manha Porque eu tô pilotando Não só pra mim Como pra ela também, né? Só Tento trazer aquela responsabilidade No trânsito E o Luiz Tá lá Na tocada dele Pensei que ele já ia esticar, né? Ele tá tentando me esperar Mas eu vou falar pra ele Ó, velho Quiser ir na frente Vai Porque Dias assim Muito movimentados Eu não vacilo não, galera Já vi muita coisa acontecer Por causa de loucura aí Aí, ó Deixa eu chamar ele pra cá Tô chamando ele Vem aqui na expressa Expressa não Expressa é desse lado Do lado esquerdo A gente vai ir junto Ó Muitos carros é foda, galera Muito foda Ó ele aí de novo Ó É isso que eu falo Ele vai pegar já o corredor Aí, ó Vou sair pra cá Esse caminhão Não gosto disso não Pronto Agora eu tô na boa Mas é isso aí, galera O papo Por enquanto é esse Aguarda aí Eu fazer o teste Com a luva segunda pele Da X11 E aí, assim que eu tiver Um veredito Eu comento aqui pra vocês Mas, pelo menos Pelo que eu pude ver A luvinha é bacana Bem confortável Uma espécie de um tecido Como se fosse uma calça leg Sabe? Com um tecido Aveludado por dentro Muito bom De se colocar Né? Que dá pra fazer Um conjuntinho legal Se, por acaso Você que tá assistindo O vídeo até agora Tem essa segunda pele Da X11 Ou de alguma outra marca Deixa aí nos comentários Galera Deixa nos comentários A sua impressão Do que você achou Tá certo? E vamos debater Vamos conversar aí Deixa eu chegar até o Luiz ali E aí eu encerro o vídeo Ele tá na topada Porque ele tá me esperando Valeu galera Forte abraço Até mais